A Argentina possui uma variedade de ecossistemas, que vão desde rios e florestas a desertos e geleiras. E todos esses diferentes ambientes resultam em uma variedade de vida animal. Neste vídeo vocês verão 5 animais pertencentes à fauna da Argentina. Jacaré de Papa Amarelo Esses jacarés são pertencentes da Ordem Crocodilha e podem alcançar 3,16 metros de dimensão. Na Argentina esses animais preferem os ecossistemas aquáticos naturais, principalmente com vegetação abundante. Em alguns casos podem invadir lagoas artificiais. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, o jacaré de Papa Amarelo é classificado como de menor preocupação, pois a sua população é bastante estável. Contudo a alteração de ambiente, caça ilegal e a poluição podem ser uma grande ameaça para a vida desses animais. Pinguim de Magalhães Esses pinguins são nativos da Argentina e do Chile e também podem ser encontrados no Uruguai, Peru e até no Brasil. Eles possuem uma estatura média, podendo chegar a 45 centímetros de comprimento e pesar 3 quilos. A sua plumagem é uma combinação de preto e branco, mas em alguns casos podem vir tons acinzentados. Entre as Ilhas Malvinas e a costa da Argentina, há pelo menos 167 locais onde esses pinguins se reúnem. E normalmente procuram alimento na plataforma continental da Argentina, mas também podem em busca de comida fora dessa região. Segundo a UICN, esses animais estão classificados como de baixa preocupação em relação à ameaça da espécie. Galera, eu sei que meu canal é pequeno ainda, preciso muito da ajuda de vocês, curtindo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Tudo isso irá me ajudar muito aqui no YouTube. Bugio Preto Esses macacos nativos da Argentina e países vizinhos são uma espécie que possuem dimorfismo sexual. Ou seja, os machos possuem a coloração preta e as fêmeas pelos amarelos. Além disso, o peso também é diferente, sendo os machos entre 5 e 8 quilos e as fêmeas de 3 a 5 quilos. O bugio preto está distribuído na Argentina, ocupando florestas semiáridas e matas perenes e em áreas de savana. Infelizmente, devido a caça ilegal e alteração de habitat, esses animais estão como quase ameaçados de extinção. Guanato Esses animais nativos da Argentina e países próximos são considerados um dos principais herbívoros da região. Eles possuem aproximadamente 2 metros de comprimento e 1 metro de altura. A sua pelagem é uma variação de canela com tons brancos ou marrom, sendo seu rosto cinza. Um fato interessante sobre os guanatos é que eles conseguem se adaptar em ambientes em condições extremas, como em altitudes que vão desde o nível do mar a 5 mil metros e também podem ser encontrados desde lugares desérticos a áreas cobertas de neve. Raposa dos Pampas Este canilho possui uma grande semelhança com outras raposas, como orelhas triangulares, testa larga e focinho longo. A cor da sua pelagem vem amarelo escuro e em alguns casos podem haver tonalidade cinza. Essas raposas se desenvolvem em diferentes habitats, desde planícies com graminhas altas a áreas subúmidas ou secas. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, curta e compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ative o sininho para acompanhar vídeos como esse. Muito obrigado e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON E aí